E então, pegando dentro de uma ordem, nós estamos aqui sendo preparados para uma mudança. Nós estamos aqui sendo organizados, Deus está trabalhando para organizar nossas vidas, para nos levar para um lugar perfeito. E esta ordem, ela é assim, ela começa de um chamado, você é chamado do reino das trevas para o reino da luz. Você é purificado dos seus antigos pecados. Então Deus começa um processo de mudança na sua mente. E você começa um processo de crescimento, abandonando coisas pequenas e trocando por coisas grandes. Você começa a repudiar a morte e amar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você começa uma mudança. Uma mudança de hábitos, uma mudança de gosto, uma mudança de pensamento. E essas coisas começam a mudar na sua vida. Eu ainda creio que Deus é um Deus transformador. Um Deus que pode pegar uma pessoa com uma mentalidade suja e lavá-lo e transformá-lo em um santo, em um redimido, em uma pessoa que tenha um outro gosto. Alguém que gostava do pecado e passa a gostar das coisas santas. Esse é o Deus da Bíblia. Então estamos diante de uma mensagem que veio para isso, para mudar a nossa mentalidade. Estou trabalhando em cima disto, falando que Deus quer que nós sejamos transformados. Isto é uma metanoia, é algo que vem para mudar sua mente. É uma mudança que promove um arrependimento. Então você olha para você mesmo e quando você se lembra de certas coisas que você já praticou, você diz É uma tristeza que eu tenha feito aquilo. O que aconteceu? Alguma coisa mexeu na sua mente. Então você diz, não é possível que eu fiz isso. Fui eu que passei por aquele lugar e por aquela circunstância. Isto é uma dor, é um sentimento provocado por um arrependimento. Então isto no grego chama-se metanoia. É o fato de você se arrepender de ter caminhado em uma direção e hoje muda para outra direção. Na vida tudo é assim. A gente precisa parar e ver motivos e objetivos. E eu estou falando desde o final de semana. No sábado preguei em Campina Grande, falei sobre construção. Domingo, eu falei sobre transformação e mudança aqui na escola bíblica. Falando da necessidade de mudar a nossa maneira de pensar e de agir. E quando foi à noite lá em Recife, na ceia, eu falei sobre fim de um ciclo. Fim de um ciclo. Porque era a mesma escritura que eu tinha usado aqui na escola bíblica quando eu falei que Moisés estava, depois de todas as jornadas, em cima do nebo, fazendo o seu último discurso. E foi tão interessante, é que uma moça, uma jovem, ela disse que terminou o culto de Campina Grande, no sábado, quando eu estava falando sobre construção, ela disse, eu tive uma sensação que eu ia morrer. Não sabia como nem porquê. Era uma sensação assim de que eu precisava acertar minha vida. eu sou uma jovem, eu precisava de acertar minha vida, então eu estava fazendo uma busca no meu subconsciente das coisas que estavam erradas porque eu não tinha certeza se eu estava certa ou não. E é assim mesmo que nós precisamos de pensar, porque se você for chamado hoje para comparecer diante de Cristo, como estaria a sua condição? Então, ela disse que teve a sensação e ela orou e pediu a Deus uma oportunidade de se reorganizar. E depois que ela terminou aquela oração, então ela disse, o interessante é que quando o Senhor vem no culto, no domingo à noite aqui em Recife, o Senhor vem e fala um fim de ciclo. Era o dia em que Moisés estava sendo avisado que ele só ia até ali, que ele ia morrer. E eu olho para o povo e disse, a propósito, eu vim dizer aqui hoje à noite que hoje é dia da sua morte. E a moça que estava lá sentada disse, pronto? Ela disse, mas eu disse, é morrer mesmo, porque imagine você, eu já estive lá, irmão Zé Genoíno esteve lá, irmão Zé Genoíno, na Jordânia, e na Jordânia a gente tem uma inversão, uma coisa bem contrária, porque Israel saindo do Egito, ele chega na terra da promessa pelo sul, ele vem das campinas de Moab, que é uma parte alta das planícies, e ele chega ao cume do Nebo, que está dentro da Jordânia também. Então dali se tem uma visão em direção ao norte de Israel. Eles estão no sul, olhando para o norte, que é o inverso. Normalmente a gente tem como referência, a gente fala assim, do norte ao sul, a gente nunca fala do sul ao norte. Não é assim? Porque a bússola aponta para o norte. Então eles estavam entrando em direção ao norte. E quando eles estão, eu estive lá já algumas vezes, aqui em cima do Nebo, nós estamos aqui em cima do Nebo com Moisés, e a viagem, a trajetória de Moisés era até ali, então era fim de um ciclo, para começar uma nova etapa. Agora, iam deixar o Egito, e a gente sabe que deixar o Egito, eu tive essa experiência, de deixar o Egito, é uma coisa dificílima. E aí você sai de um deserto para entrar no oásis. Você sai de um lugar seco de montanha, seca da coisa mais feia, e quando você ultrapassa a linha, que você anda um quilômetro para frente, você tem a cidade de Elate, que é um paraíso, é um porto, é um lugar de turismo, um molhão, jardins, flores, a coisa mais linda do mundo. Então você vai ver a dificuldade que é cruzar, sair do Egito. Então, e Moisés estava saindo, ele estava terminando o ciclo do deserto, e o ciclo do deserto é terrível, é cansaço, é esgotamento, é estresse, é pressão, é serpente, é falta d'água, é pão que eles estavam cansados de comer, sabe? E assim, de alguma maneira, estressados, enjoados, porque 40 anos, na mesmice, na mesma coisa, quando é que nós vamos sair disso? Eu quero dizer para você que nós não temos uma pessoa aqui que talvez esteja vivendo um problema por 40 anos. Porque se torna uma coisa estressante, que você quer sair e você não consegue sair. Às vezes você ora um mês e você já está perdendo a fé, já está nervoso, agitado. Imagina que são 40 anos de espera. Quando é que a gente vai chegar? Onde é o caminho? Como é que a gente vai comer? Como é que vai ser amanhã? Nós estamos perdidos, nós não vamos chegar à terra prometida nenhuma. Então, aquele era o final de um ciclo, e um sinal de um ciclo vicioso, porque os que tinham saído do Egito eram escravos, e Deus não queria levar escravos para a terra. Deus queria levar um povo de uma mentalidade de rei. Eu quero dar a você uma coisa grande. Eu quero dizer para você que essas dificuldades de falta de água, da repetição do pão, ou mesmo das serpentes e da areia quente, eu quero dizer para você que eu quero levar você para uma terra que mana leite e mel. Então, a expectativa era esta. E Deus está propondo uma outra história que, para fazer um paralelo aqui hoje à noite, era como se dissesse assim para um povo que vinha sofrendo por 40 anos. Eu vou criar para você uma nova terra. E aquela terra vai ser um novo céu para você. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que não haverá falta de água, mas é uma terra de ribeiros de águas. É uma terra que você não terá que plantar para poder colher. Você vai pegar uma terra que muitas nações plantaram e fizeram e agora eles vão ser desbaratados e eu estou dando o que eles fizeram nas suas mãos. Entendem o que eu estou dizendo? Parece que era uma criação nova. Aonde as pessoas nem mesmo teriam que se esforçar para trabalhar. Teriam que ter coragem, porque Deus detesta a gente covarde, tímido, para avançar. Então, Moisés vinha para terminar o ciclo do deserto e ia terminar ali. E é isso que eu estou falando, que a mensagem, o chamamento vem para tirar da nossa mente esse espírito de escravatura, de problemas, de angústia, de aflições. Eu queria só perguntar aqui, quantos gostaria que Deus criasse para você um novo céu e uma nova terra? Mas isto aqui ainda na terra? Isto aqui ainda, porque o irmão Brana, ele diz, ele faz menção de que nós começamos a falar sobre coisas e eventos futuros e transferimos toda a bondade de Deus para eventos futuros. Simplesmente é lá na frente, é lá no arrebatamento, é lá no milênio, é lá no novo céu. E você percebe que Deus está tentando mudar a nossa, tentando não, está trabalhando, mudando a nossa mentalidade que nós podemos ter uma casa aqui, que pode ser exatamente um pedaço do céu. Que você pode comer o melhor da terra, ou não. Que você pode gozar de saúde plena. Que você pode construir um ambiente tão gostoso, tão gostoso que você não vai pensar em arrebatamento e em sair da terra como sendo uma fuga, um escape. Mas você vai pensar naquilo como um projeto. Diz assim, sabe de uma coisa? Eu já comecei aqui e agora vou completar do outro lado. Porque você conseguiu vencer. A primeira das coisas que você conseguiu vencer foi a sua própria mente. Uma mente de escravo tem que sair da nossa cabeça. Nós começamos a pensar que nós somos grandes. Que nós somos filhos do rei. Que nós não nascemos para as coisas pequenas. Para as baixarias, para as brigas, para as prostituições, para as bebedeiras. Essas coisas são muito pequenas para um filho de Deus. Que nós estamos aqui por coisa muito maior. Assim começamos a vencer a nós mesmos. Então começamos a vencer coisinhas pequenas. Nós começamos a vencer as diferenças. E começamos a entender que não estamos sozinhos. Que precisamos ter paciência. Que precisamos ser bons. Que precisamos respeitar a vida e o limite do próximo. E isso é uma mudança que vai acontecendo. Que você não vive apenas para você. Que você vive para os outros. Porque afinal de contas, vida eterna é viver para o outro e não para você. Porque afinal de contas, vida eterna é viver para as crianças. Que 줄 Storm? Transcrição e Legendas Pedro Negri